Música Penitele se prende transporte Estado, Nebe utiliza o se militante onde participa e a campanha eleitoral. Penitele município de Ilha, simão orientação, o se comando geral, onde lua a atuação do aqui da Carreta no motorizado Estado, Nebe militante, que é uma r Пirlausa onde participa e a campanha eleitoral. Assunto é, já entrou o comandante Penitele município de Ilha, Súperintendente X Expletño Henrique da Costa, o jornalista Tada pensar e já foi no encontro e believers di pós-política terça semana. E aí nós incluímos para o nosso tema e também o serviço de cirurgia, que tem parte da polícia, mas tem que ir a cooperação com a agência estadunidense e a agência de cirurgia para o serviço de cirurgia. O estado de cirurgia tem que marcar a presença e fazer a campanha eleitoral, mas que a agência de cidadão também é que a gente tem que ir a observação para a atividade da campanha cirurgia. Além disso, a polícia autoriza o atributo artes marciais que participam na campanha eleitoral. Ter o horário de cidadão da campanha eleitoral, na candidatura do presidente da República, na quarta-feira, a quarta-feira, a fulano de março, na quarta-feira, a fulano de março, na eleição, se a gente tem que ir a sábado, a fulano de março, a fulano de março. Não há por fazer. Tito Silva, Zeman. Comissário Comissão Anticorrupção faz a informação da Sistema Plataforma Online com a declaração de rendimento, bens e interesse. Comissário Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai Ratete, objetivo declaração de rendimento, bens e interesse, protege, dignifica, integridade e funcionário público. No dar servidor-estado, no integridade e instituição público, Sira. A Sistema Plataforma Online com a declaração de rendimento, bens e interesse, bens e interesse, bens e interesse. Ministério Idané, serviço, ninha, abranze, to e postos, nomós, bens e interesse, município, Sira. Então, ninho, camada, ida, e a cargo de se feita, que é bot, e a nível nacional. Regime e declaração de rendimentos, bens e interesse, bens e interesse, banhe e medidas de prevenção do combate à corrupção, ninha. o que a gente tem a responsabilidade de CIRES vai ser a cargo de CIRES, não é o cargo de CIRES funcional, CIRES presta CIRES na declaração para a autoridade competente. CIRES presta CIRES, não é o cargo de CIRES, não é o cargo de CIRES.